Secção de beleza, acertei. Temos um casamento e precisamos de maquiagem. Ou seja, vai haver choradeira. Levam esta máscara de pestanas à prova de água e este corretor de olheiras. E perfumes, está aí. Cheira-me que sim. Ou de toalete, ou de colón, ou de parfum, ou então estes outros anos. Em Vorten.pt encontras muito mais do que tecnologia. Por isso, quando procurares artigos de beleza, não andes às voltas na net. Vorten.pt Tem tudo e mais não sei o quê. Tchau.